E o super sorteio mensal do mês de março está incrível! Uma Alpi Medusa com iBuy Power Cologne 2014 no Scope, uma K47 Gold Arabesque e mais 10 facas Gamma Doppler, incluindo uma Butterfly, uma Carambite, uma M9, uma Bayoneta, uma Flip e muito mais! O valor desse sorteio está em R$ 85 mil. E para participar, basta utilizar o cupom CALVO no CSGO.net e preencher o formulário que está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Salve, salve, salve meus lindos! Guys, aqui eu tenho que ser rápido, porque eu fiquei aloprando o chinesinho para ele mandar rápida skin. Então já vamos rápido aqui, ó. Tá lá, ó, guys. Estava barganhando aqui essa K Blue Jam. Paguei R$ 1.000 yuan a mais. Eu achei uma por R$ 1.000 yuan... R$ 1.000 riminbi. Eu achei uma por R$ 1.000 riminbi, que dá mais ou menos R$ 700,00. Mais barata. Consegui barganhar, mais barata. Só que float R$ 0,25. Paguei R$ 1.000 riminbi a mais, que dá R$ 700,00 a mais por essa, com float R$ 0,17. Não, não é a R$ 661,00, Smurfão, que a R$ 661,00 é muito inflacionada, velho. É uma R$ 760,00. Daqui a pouco eu já vou revelar os valores que eu paguei. Mas, ó, eu vou mostrar uma R$ 661,00 para vocês e a R$ 760,00 que vocês acabaram de ver que eu acabei de comprar. É assim, vou mostrar uma K47 para vocês verem. Dá R$ 661,00. Ó, antes de mostrar qualquer coisa, vou revelar para vocês valores que paguei. Ela estava R$ 17.000,00. Tentei barganhar por R$ 12.800,00, né? Brasileiro, jogou o preço lá embaixo. Jogou o preço lá embaixo, para ver, né? Não sei como é que está a necessidade do rapaz. E ele respondeu, sorry, I can't sell at this price. Aí eu falei, qual que é o menor valor que você consegue? Aí ele falou, R$ 15.800,00. Aí eu falei, pô, não dá para fazer R$ 14.800,00. Aí ele falou, será que dá para R$ 15.200,00? Aí eu falei, pô, será que não dá R$ 15.000,00 redondo? Aí ele falou, eu quero uma oferta maior. Aí, porra, o cara falou, R$ 15.200,00. Eu falei, R$ 15.000,00 redondo? Ele não aceitou? Então eu falei, ah, eu pago essa porra mesmo. R$ 15.200,00, está lá. Pô, o rapaz não quis dar um descontinho de duzentinho. Ai, no final das contas eu paguei nessa cá. R$ 15.200,00 vezes 0,70. Paguei R$ 10.640,00 nela. E eu já dei uma olhada na liquidez dela. Recentemente teve uma, Patrony 760,00. Vendida por um preço muito semelhante. Então, tipo, tem... Esse é o preço dela mesmo. Então, antes de fazer uma compra de uma skin que tem overpay, é sempre bom ver se o overpay que o vendedor está pedindo é um overpay plausível. E pelo float dela, recentemente foi vendida uma por R$ 14.100,00. Float 0,21. Essa está float 0,17. Então, pelo float, tem overpay. É um float menor, tem overpay um pouco maior. Então, justo esse valor que eu paguei está dentro. Está dentro. Isso daqui é um sonho. Essa que eu vou mostrar agora para vocês é um sonho. Porém, eu quero mostrar para vocês que a que a gente comprou hoje não é muito longe do sonho. Vamos lá. Uma K47, que é Easy Hard, né? Patrony 661, que é Tier 1. Só para mostrar para vocês aqui uma outra coisa. A 760 que a gente comprou agora, acabou de comprar, é considerada Tier 1 aqui no Buff. Ok? Então, sim, compramos uma K47 Blue Gem Tier 1. Já é a nata. Mas a 661, a K mais falada do CS, custa a bagatela de R$ 206.000,00. E aí que eu vou perguntar para vocês uma paradola. Pô, essa é a minha. Essa é a 661. Óbvio, a 661 é mais foda, óbvio. Mas custa R$ 288.000,00. Mas tipo, R$ 10.000,00, R$ 288.000,00, não estamos muito atrás, tá ligado? Na balança, na balança, não estamos muito atrás, velho. E agora eu quero mostrar ela lá dentro do jogo para vocês que nem eu vi ainda. Paulo, se tu meter uma nametag de 661 nela, o povo acredita. Ah não, mas aí é fake, né, pô? A principal diferença da 661 para a nossa 760 é essa parte aqui, ó. Que a 661 é totalmente azul e a nossa não. É isso. Mas eu vou meter uns adesivos nela para meio que... Sei lá, depois a gente vê uns craft. Bom, outra coisa, que muitas pessoas não estavam na live ontem de madrugada. Ganhamos uma M4x4 Hall no SES Cigonete ontem. Valor de skin dela, R$ 28.000,00 e uns quebrados reais. Minimalware. Ah, Saulo, parabéns pela sua nova M4. Não, não é minha, não. É isso mesmo, não é minha, não. Sorteio mensal do mês de abril. Só que, por enquanto, ela é minha, né? Que abriu e ainda tá longe, ainda estamos no sorteio de março. E são 10 facas Gama Doppler, mais uma Alpe Medusa com a I-Bi Power no Scope. E mais uma AK Gold Arabesque, incluindo essa Butterfly aqui no sorteio também, que é coisa linda. E ela é cara, viu? Ela é cara. Quase R$ 3.000. Bora, vamos ver essa AK agora. Nova AK do Saulinho. 3, 2, 1. Mano, de verdade mesmo, eu já sabia como que ela é. Eu já sabia porque eu comprei e eu sabia como ela era. Inspecionei na página inicial do CS, vi print, mas ela na mão. Comigo aqui controlando. Senhor da glória, outros 500, irmão, é outros 500. Ah, eu tenho o adesivo do Cacerato aqui. Agora faz sentido. Caralho, guardei o adesivo do Cacerato. E guardei bem. Agora dá pra usar, hein, clã? Sim, sim, sim. Ou não, não, não. Eu acho que aqui fica legal, hein? Aqui, tipo, eu não vou colar aqui nem fudendo porque vai tampar o azul, irmão. Aí é sacanagem. Paguei caro pra caralho nessa AK por causa da azul. Eu não vou tampar o azul, não. Na moral mesmo, azul eu não vou tampar, não. Aí, guys, eu achei legal o adesivo aqui. E tem o espaço perfeito para o craft. Não tem azul nessa região. Então tem o espaço perfeito pra colocar o Cacerato aqui. E digo mais, colocar o adesivo do Cacerato aqui não vai ficar tão legal por causa desse novo modelo da AK que meio que exclui a assinatura do jogador. Mal dá pra ver a assinatura do Cacerato. Então, tipo, o melhor lugar pra colocar o adesivo nessa AK tá aqui, mano. Tá legal. Bota no cabo. Ah, no pente talvez seja melhor que no cabo. Põe no bico. Nem dá, One. Se desse, você já teria colocado algum adesivo no bico. Do jeito que tu é. Mano, aqui eu não vou colar nada. Aqui é impossível eu colar qualquer coisa. Alinhado ou um pouco mais pra baixo pra não bugar a assinatura? Porque alinhado, né? Alinhado fica mais legal. Aí, ó. Perfeito. Posso dar, Lier? Olha, esse adesivo é feio para essa skin. Ô, louco. O Cacerato tá jogando muito, irmão. E a questão do adesivo não é se ele é bonito ou se ele é feio. É homenagem ao jogador. Estão falando aí que se for pra colar desse jeito que eu tô querendo colar aqui, é melhor nem colar, mano. Estão falando, pô, Salim, se é pra fazer isso, melhor nem fazer. Aí me gerou uma dúvida, pô. Então não vou fazer, nem vou colar nada. Vou deixar assim mesmo. Guys, falaram aí, tem que conseguir uma Gold Jam. Só que eu já tenho a Gold Jam, velho. Inclusive top 1 pattern da Gold Jam. É a 219, é tier 1 Gold Jam. Só que no CS2, a Gold Jam não é tão Gold Jam como era no CSGO. Mas o foco nosso é esse daqui, velho. Nosso foco é a AK nova que acabamos de comprar. Vou deixar sem craft nenhum por enquanto, até a gente achar um craft legal que realmente vale a pena a gente fazer. Vou deixar ela do jeito que ela veio. E, guys, bora buscar uma faca Doppler. Porque eu já falei, já concretizei que o sorteio de hoje, de hoje não, do mês de abril, vai ser uma M4x4 Hall mais 10 facas Doppler. Vamos atrás agora lá no CSGO.net de alguma faca Doppler acima. O cupom carro, vou te dar 30% de bônus, ainda faz você participar de sorteio diário, sorteio especial, sorteio mensal. E depois que a gente finalizar esse sorteio ativo, a gente vai fazer o... Vamos criar o novo sorteio de um iPhone 15 Pro Max mais um Apple Watch especial. Então, além de skin, a gente sorteia prêmios legais também. Apenas pra quem depositar no CSGO.net usando o cupom carro. Butterfly Doll. 35 Doll pra pagar do M500, tá? E eu quero ganhar ela com 30. Então, 35 Doll pra pagar do M500, tá? Novo. Sauli, acabei de ganhar uma faca na sua caixa. Tô muito feliz. Falta uma luvinha. Chama. Em breve vai conseguir. Eu tenho fé. Saulo, hoje podia ser uma espécie de dia coringa semanal. Deposita hoje e participa do Inve e do iPhone. Caralho, ele tá inventando moda. Mas se for pra fazer alguma parada assim, tem que ser agora mesmo. Tem que ser com antecedência. Vamos buscar essa Butterfly aí e depois nós pensamos nisso. Então, paga! É disso que eu tô falando! Vem, Butterfly! Vem, Butterfly! Essa é dos inscritos! E na bita! Chama no profite! Vamos, clã! Agora é só esperar chegar. Acesse gol.net cupom calvo, irmão! Toma! Chegou aqui a Butterfly. Ela mesmo que nós quer. Como que ela veio? Nova de fábrica. É isso. Se viesse minimal era, eu ia recusar. Porque eu não quero minimal era. Eu quero factorismo. Ó, float 0.06. Tá aqui 9.700 reais. Vamos ver como é que veio a que eu peguei pra vocês. E olha o float, que coisa linda. Float 0.01, irmão. A Kanova aqui, ó. 760 Blue Giant Tier 1. Essa aqui é minha. Comprei no buff hoje. Coisa linda. E acabei de pegar no CS Cigonet essa Butterfly insanamente linda. Float 0.01 pra vocês. Ela é 10 mil real na burdoada. Valor de skin, coloca aí pra 14, 15 mil. Valor de skin pra fazer trade. E digo mais. Não gastamos quase nada no CS Cigonet pra pegar ela. E esquece. CSGO.net cupom calvo. Eu vou indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês. E fui. É nóis.